Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas, minhas crianças. Estamos aqui para falar sobre essa matéria mega, doce, gentil. Essa matéria que vamos criar um suspense. Porque antes de falarmos da matéria, permita que eu me apresente. Meu nome é Bonfim. É o primeiro nome. Não é apelido, não é sobrenome, é promessa. Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Usamos a sigla GDP para grandezas diretamente proporcionais. E, grandezas inversamente proporcionais, usamos o GIP. Mas o que vem a ser uma grandeza? Porque estamos falando de grandeza, grandeza aqui, grandeza lá e grandeza acolá. Mas o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Eu posso falar, por exemplo, de temperatura. Posso falar de pressão, e aí estamos falando de física. Posso falar de área, posso falar de volume. Posso falar de comprimento, posso falar de custos, posso falar daquilo que eu quiser. Consumo de energia, daquilo que eu quiser. Por exemplo, eu posso falar de volume. Ah, eu tenho esse recipiente, que ele não é todo bonitinho. Não é um cilindro para eu falar. Ah, aqui eu tenho tanto de volume. Mas é um volume, porque eu tenho três dimensões. A minha base, que é circular, e a minha altura. Posso falar, por exemplo, desse caneco, onde eu tenho uma altura e o diâmetro desse caneco. Eu encho de água, ou café, ou seja lá o que for. Posso falar de volume desta caixinha. Essa caixinha aqui é um quebra-cabeça. Olha o meu quebra-cabeça bonitinho. Ela tem uma altura, uma largura e um comprimento. Eu consigo colocar essas peças aqui dentro e fechá-lo. Posso falar de comprimento. Comprimento é como se eu pegasse o meu compasso e abrisse ele. Ah, quanto que mede desse ponto até esse. Mas percebam, eu também posso medir o ângulo que ele faz. Esse ângulo central aqui. Então, quando falamos de grandeza, é tudo aquilo que eu consigo medir. Tudo bem quanto a isso. E aí, quando falamos de grandeza diretamente proporcional. Ora, por que diretamente proporcional? Porque percebam, digamos que eu tenho duas grandezas. Não importa quais são. Se em uma mão eu estiver aumentando, na outra mão, seja qual for a minha grandeza, eu vou aumentar. Um exemplo, o pão. O pão tem um preço fixo. Aquele pãozinho nosso de cada dia. Ele tem um preço fixo. Ah, eu compro um pãozinho. Digamos, 10 centavos o pãozinho. Ah, eu comprei um pãozinho, 10 centavos. Compro dois, 20, 3, 30, 4, 40. E assim sucessivamente. Sucessivamente, percebam, quanto mais eu compro, maior vai ser o meu gasto. Tudo bem quanto a isso. Toma cuidado que o pessoal pensa com relação, confunde muito com relação a dinheiro. Ah, eu ganho pouco, por isso que eu tenho muitas dívidas. Não. É uma grandeza diretamente proporcional também. Claro que se você manter aqueles seus gastos normais. Porque se a pessoa for muquirana, nossa senhora, pode ganhar 10 reais por mês que ele vai conseguir economizar. Mas se o cara for aquele que gasta muito, ele pode ganhar milhares de reais por mês e vai gastar tudo. Porque o pessoal tem a ilusão de que, ah, eu tenho muita dívida porque eu ganho pouco. Se eu ganhasse muito, eu gastaria. Se eu ganhasse muito, eu teria muito mais dinheiro. Mas não é. Seu padrão de vida aumenta. Quer um exemplo? Você ganha mil reais por mês. Você não tem coragem de dar mil reais num tênis. Se você comprar, é numa situação. Final do ano, cartão de crédito, perder de vistas e ainda receber o décimo terceiro e as férias. Mas, você paga cem reais, por exemplo, no tênis. Cem reais é um décimo do valor do seu salário. Ou dez por cento. Tudo bem quanto a isso? Vejam a razão e a proporção que havíamos comentado. Mas se eu ganho dez mil reais, percebam. Se eu ganho mil reais, eu pago cem reais num tênis. Mas se eu ganho mil reais, eu não gasto mil reais num tênis. Mas eu gasto cem. Mas agora, se eu ganho mil reais, ou dez mil reais por mês. Percebam. Eu ganho dez mil reais. Na mesma proporção, eu pago mil reais num tênis. Porque equivale a dez por cento. Então, aí, tudo bem. Repare, são grandezas diretamente proporcionais. Conforme eu aumento o meu salário, o meu padrão de vida, ele tende a aumentar. Tudo bem quanto a isso? E aí, usamos esse tipo de nomenclatura em matemática. O Azinho dividido pelo Azão, que vai ser igual ao Bzinho sobre o Bzão, que será igual ao Czinho sobre Czão, que será igual ao Dzinho sobre Dzão. Que isso me dá uma K. Esse K é uma constante. Ah, mas por que isso? Porque depende das variáveis que eu tenha, das grandezas que eu estiver utilizando. Que nem eu comentei. Se eu ganho um salário, eu tenho esse gasto. Se eu aumento o meu salário, eu aumento o meu gasto. E assim sucessivamente. Mas quando falamos de grandezas inversamente proporcionais. Exemplos bons para grandezas inversamente proporcionais. Ah, eu vou construir uma casa. Eu tenho uma quantidade fixa de funcionários. Cinco funcionários. Eles vão construir uma casa. Se eu dobro o número de funcionários, o tempo para construir essa casa será maior ou menor? Será bem menor. Não importa qual é a minha casa. Eu tenho muito mais funcionários. Então perceba, quanto maior o número de funcionários, menor é o tempo que eu utilizo para fazer essa casa. A mesma ideia. Ah, eu estou dirigindo a uma velocidade entre uma cidade A e uma cidade B. 100 quilômetros. Se eu aumento a minha velocidade, eu vou chegar em muito menos tempo. Ora, aumentei a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo. Outro exemplo. Ah, eu tenho uma caixa d'água. Eu vou enchê-la. Ah, se eu colocar apenas uma mangueira. Ela vai levar um determinado tempo. Mas se eu começar a colocar várias mangueiras. De preferência que eu pegue uma mangueira na casa do vizinho. Para que ele me ajude a pagar água. Sacanagem, isso é brincadeira, né? Se eu coloco várias mangueiras nesta caixa d'água. Repare, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo. Ou um tanto qualquer. Eu vou gastar menos tempo. Menos tempo. Porque eu estou colocando várias mangueiras. Então, eu estou aumentando o volume. Então, a vazão. Conforme eu aumento a vazão, vai diminuir o meu tempo. Tudo bem quanto a isso, pessoal. Isso é o que são grandezas. Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E por que falamos isso? Porque isso é fundamental para que possamos utilizar e desenvolver os exercícios de regra de 3. Seja ele simples, seja ele composto. Porque quando falamos de regra de 3, eles têm simples e composto. E aí, o simples tem o inversamente proporcional e o diretamente proporcional. Da mesma forma que regra de 3 composta. Eu tenho as duas situações. Tudo bem, pessoal? Beleza? Relações entre grandezas. Quando falamos de relações entre grandezas, estamos falando de relações entre as grandezas. Mas qual grandezas? Lembra que já falamos de grandeza? O que vem a ser grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu consigo medir. O que eu posso medir? Comprimento, área, volume, grau, temperatura, força, velocidade e assim por diante. E aí, começando pela grandeza de comprimento. Porque é comum, é extremamente comum no Enem, o cara te dá a medida em uma unidade e ele pede em outra. E aí, como é que eu faço para transformar de uma unidade para outra? Como é que eu faço? Mas antes de eu explicar isso, um detalhe. Não existe abreviação de unidade no plural. Não existe. Simplesmente não existe. É extremamente comum você ver o pessoal escrever metros. E aí, os caras colocam M, T, S. Nossa, é de chutar o pau, né? Horas. Nossa, abreviatura de horas, então, é terrível. Os caras colocam o H, R, o H, maiúsculo, R, S. Coloca o H, minúsculo, R, S. Não existe abreviatura no plural. Não existe. A gente coloca a abreviatura sempre em minúsculo. Só vai ser letra maiúscula quando foi em homenagem ao cientista que descobriu ou que desenvolveu. Newton, Watt, Celsius, Fahrenheit, Kelvin e assim por diante. Ampere, Watt. Caso contrário, Pascal. Caso contrário, não. Metro, só o M. Segundo é o S. Porque quando eu coloco em metro, por exemplo, o S, S é de segundo. Então, eu estou misturando o metro com o segundo. Não, não existe isso. Eu não posso fazer isso. A abreviatura é sempre no singular. Sempre no singular. Tudo bem quanto a isso, pessoal? E aí, reparem. Estamos aqui com unidade de comprimento. E aí, temos quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. As unidades é sempre no minúsculo, mas o K é terrível fazer no minúsculo. Então, KM, HM, Dan. Por que Dan? Porque eu tenho aqui no centímetro. Então, o M, que é o metro, DM, CM e MN, que é o milímetro. Como que eu faço para transformar isso? Há um macete. Tanto que eu coloquei essa tabela gigantesca. Eu pego sempre o metro como referência. Por quê? Porque é o mais fácil de eu mexer. O metro, se eu for para as unidades inferiores, inferiores que eu falo, eu vou diminuindo. Porque, vejam, aqui é milímetro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui é metro. Se eu for à minha direita, eu estou aumentando a minha unidade. Se eu for à minha esquerda, eu estarei diminuindo a minha unidade. Tudo bem quanto a isso? Então, quando eu vou daqui do meu metro para o inferior, eu estarei multiplicando. Eu irei multiplicar. Quando eu for do meu metro para a parte superior, eu irei dividir. Então, cuidado com isso, que o pessoal fala. Ah, vou para o superior, eu vou multiplicar. Não, eu vou dividir. Quando eu vou para a inferior, eu multiplico. Por exemplo, um metro corresponde a 10 centímetros. Multipliquei a pena. Já era o próximo. Então, 10 centímetros. Um metro com relação a centímetro. Reparem, eu já tenho que andar, passar pelo decímetro para poder chegar no centímetro. Então, é 10 vezes 10. Por isso que o metro vale 100 centímetros. Quando eu quero ir para o milímetro, eu estou aqui no metro, para ir para o milímetro. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Logo, um metro corresponde a mil milímetros. Eu quero ir para a frente, para o lado superior. Eu vou dividir. Um metro corresponde a 1 decâmetro. Ou a 0,1 decâmetro. Que é o do lado. Se eu quiser o hectômetro. Um metro corresponde. Vou dividir por 100. Já que 10 e 10. 10 vezes 10 é 100. Vou dividir por 100. Então, um metro corresponde a 0,01 hectômetro. Se eu quiser em quilômetro. Um metro corresponde a 0,001 quilômetro. Os mais usados é o quilômetro, é o metro, que é a minha referência. Decímetro, centímetro e milímetro sempre usamos. Porque quando falamos de grandeza, depende da unidade que me interessa. Mas para que eu use a unidade, eu tenho que saber qual é a superfície que me interessa. Qual é o comprimento. Por exemplo, se eu falo de, ah, vamos medir o comprimento de uma régua. Ou esse porta-giz aqui. Aqui eu posso medir em centímetro. Eu vou usar quilômetro para medir aqui? Claro que não. Mas se eu for medir rodovias, eu vou usar metros? Eu vou usar milímetro? Vou usar centímetro? Não. Usamos quilômetro. Basta ver quando vemos mapas por aí. Quando vemos mapa, temos que usar escala. E aí daqui a pouco falarei de escala. Como que eu vejo escala? Quando que eu amplio? Quando que eu reduzo? Escala. Mas eu tenho que saber qual é a unidade mais apropriada para aquele tipo de exercício. Para aquela situação. Quero saber a área, por exemplo, de um estádio. Estamos na época de Copa. Copa das Confederações é moda. Ah, vai usar quantos metros? Quantos mil metros quadrados? Você vai falar de um estádio em milímetro? Não vai. Porque o número é gigantesco. Então você pode usar ou em metro ou em quilômetro. Depende aí da área. Normalmente usamos em metro. Mas é um número extremamente alto. Então toma cuidado com as unidades que usamos. Se eu falo de quilômetro, de comprimento, comprimento é apenas uma dimensão. Eu tenho um comprimento retilíneo. Nossa altura. Ah, eu tenho 1,3 metros. Eu tenho 2,7 metros. Eu tenho 1,5 metros. É sempre elevado à primeira. Por que eu falo isso? Porque quando falamos de área, eu tenho duas dimensões. A altura e o comprimento. Basta ver o pedreiro que vai na sua casa. Sua casa que está fazendo reforma. O cara chega e olha tantos metros quadrados de piso. Mas como o cara sabe? Prática. Experiência. É curioso que muitas vezes o cara tem a prática. Mas na teoria ele não sabe. Diferentemente de muitos alunos que eu tenho. Ou de nós mesmos. Ah, eu sei a teoria. Na prática, nossa, eu não sei fazer não. É curioso isso. Eu sei na prática. Na teoria eu tenho dificuldade. Muitos têm facilidade na teoria. Na prática é onde eu nos acuda. Outro exemplo, comida. Tem gente que é bom para comer. Mas na hora de fazer a comida. Ah, é só seguir a receita. Mas mesmo seguindo receita. Tem gente que meio que faz umas pequenas cagadinhas. Na verdade, pessoal. Eu já volto. Unidade diária. E aí, tomem cuidado. Quando falamos de área. Estamos falando de duas dimensões. Comprimento e largura. E aí, por que eu me apego a isso? Porque quando eu falo. Não importa a unidade. Metro ao quadrado. Centímetro ao quadrado. Milímetro ao quadrado. Quilômetro ao quadrado. Sempre tem que ter esse expoente aqui. Esse expoente que é o 2. Esse expoente 2. Indica que eu estou falando de uma área. De uma região. Uma superfície. Onde eu tenho duas dimensões. É obrigatório fazer esses exercícios. Ou esses exercícios não. Não esquecer esse símbolo. Como falamos do Enem. Os exercícios do Enem. Eles já vêm as alternativas. Mas se por acaso. Você for fazer alguma prova. Algum teste por aí. Não esqueça a unidade. Esqueceu. Errou. Lembra que falamos sobre a unidade de comprimento? E eu tinha uma tabela parecida. Aliás. Era essa a tabela. Só que eu fiz algumas adaptações. Já que estamos falando de área. Quilômetro ao quadrado. Equitômetro ao quadrado. Decâmetro ao quadrado. Metro ao quadrado. Decímetro ao quadrado. Centímetro ao quadrado. Milímetro ao quadrado. Repare. Estão todos elevados ao quadrado. O comprimento. Como é uma dimensão. Eu elevo a primeira. Na área. Tem sempre que ter elevado ao quadrado. As abreviações. Quilômetro ao quadrado. Equitômetro ao quadrado. Decâmetro ao quadrado. Metro ao quadrado. Decímetro ao quadrado. Centímetro e milímetro. É o mesmo macete que fizemos na unidade de comprimento. Ora, se eu pego o meu metro como referência, se eu for descer, eu vou multiplicar. Mas, quando eu falei de comprimento, multiplicávamos por 10. Agora, multiplicamos por 100. Mas, por que 100? Porque estamos pegando duas dimensões de 10. 10 vezes 10 dará o 100. Tanto é que um metro corresponde a 100. 100 decímetros, 100 vezes 100. Aqui embaixo, reparem, eu tenho 1 metro ao quadrado, 1 vezes 1 elevado a menos 10. Só que em metro, todas as unidades estão em metro. Reparem, elevado a menos 2, elevado a menos 4, elevado a menos 6. Porque é 100, 100 e 100. Reparem que aqui embaixo eu estou colocando todos os valores como metro. Metro ao quadrado, metro ao quadrado, metro ao quadrado. Mas, por que o metro? Porque é o mais usado. Quando eu estou aumentando a minha unidade. 10 ao quadrado, que é 100. 10 à quarta, que vale 10 mil. E 10 à sexta, que vale 1 milhão. E aí, reparem. Para a esquerda, eu estou aumentando. Eu vou multiplicar sempre por 100, ou dividir por 100. Quando eu estiver indo para o meu lado inferior, eu estarei multiplicando por 100. Por isso que 1 metro ao quadrado corresponde a 100 decímetros. 1 metro ao quadrado corresponde a 10 mil centímetros. 1 metro ao quadrado corresponde a 1 milhão de milímetros. Por que isso? Porque eu pego duas dimensões. É como se eu pegasse 10 e o 10. Por isso que dá 100. E aí, eu faço a conta. Mas, 10 mil centímetros é muita coisa. Então, é aconselhável que falemos 10 elevado à quarta, centímetro quadrado. Cuidado, essa é a quarta. É porque eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, ao invés de eu falar 1 milhão de milímetros quadrados, vamos falar 10 elevado à sexta, milímetro quadrado. A mesma coisa quando eu jogo para o lado superior. Mas, para não ir tão grande, 1 metro corresponde a 0,01 decímetro. 1 metro corresponde a 0,0001 hectômetro. Imagina se eu pegasse do quilômetro. Então, tome cuidado com essas conversões. Repare que eu estou apenas me preocupando agora em passar um macete. Se eu estou indo para o lado superior, eu vou multiplicando por 100. Mas, cada quadradinho é 100. Aqui é 100, aqui é 100 vezes 100, aqui é 100 vezes 100, vezes 100. Quando eu estiver indo para o lado inferior, eu estarei multiplicando. Tudo bem com isso? Não confunda isso. E agora eu vou passar a parte da unidade com relação ao volume, que são três dimensões. E aí depois pararemos alguns exemplos. Tudo bem, pessoal? Beleza? Falando agora da unidade de volume. E quando falamos de volume, estamos falando de três dimensões. Três dimensões. Eu posso pegar, por exemplo, este copo. Tem a minha base, que é um círculo e tem altura. Podemos falar desta caixinha aqui, que é a caixa do meu quebra-cabeça, por exemplo. De um dos meus quebra-cabeças. Onde eu consigo ter a altura, a largura e o comprimento. E eu consigo armazenar alguma coisa aqui dentro. Por que eu falo isso? Porque quando falamos de volume, eu estou falando de três dimensões. Eu não consigo armazenar água em cima de uma folha. Mas, se eu fizer uma caixa, eu vou conseguir. Está certo que ela vai começar a vazar. Mas, imaginemos uma caixa de madeira, por exemplo. Você coloca lá alguma coisa dentro. Que nem o meu quebra-cabeça. Imaginemos esse copo. Eu consigo colocar água. Mas, se eu cortar e deixar rente, somente uma tampa. Tem como eu guardar água? Não. Porque falta a dimensão da altura. Eu tenho, obrigatoriamente, que tê-la. Quando falamos de volume, é como se fosse uma caixa. Eu preciso de três dimensões. Altura, largura e comprimento. Tudo bem. E aí, é o mesmo esquema dos que já falamos anteriormente. Teremos quilômetro ao cubo. Ectômetro ao cubo. Ao cubo. Decâmetro ao cubo. Ao cubo. Ao cubo. Metro elevado ao cubo. Quase que não sai. Centímetro elevado ao cubo. Centímetro elevado ao cubo. E decímetro elevado ao cubo. Agora sai. Elevado ao cubo é a terceira. Aquele cubo mágico. Por que que fala que é um cubo mágico? Porque ele possui três dimensões. E as dimensões são equivalentes. Cubo tem todas as dimensões iguais. Tudo bem quanto a isso? E aí? Quando eu estiver indo do metro, é sempre a minha referência de metro. Quando eu for para uma unidade superior ou maior, dividiremos agora por mil. Por que por mil? Porque se fosse uma dimensão, dez. Duas dimensões, cem. Três dimensões vezes dez. Por isso, mil. Então, um metro cúbico, por exemplo, tem mil decímetros cúbicos. Não vou esquecer a unidade. Um metro cúbico corresponde a 0,001 decâmetro cúbico. Mas aí, quando falamos do litro, do volume, falamos de uma unidade muito mais usada do que praticamente essas. Porque aqui usamos o metro, centímetro, decímetro e milímetro. Dificilmente usamos o quilômetro. Usamos o quilômetro quando queremos alguma coisa muito grande. Por exemplo, piscinões. Por exemplo, quando o pessoal vai inundar uma região para poder criar uma usina elétrica. Aí, precisamos do quilômetro. Porque é muita área. É uma superfície muito grande. Eu preciso de muita água. Mas usamos também o litro. Litro é o mais usado de todos. E aí, quando usamos o litro, repare que eu coloquei aqui uma pequena tabela. Para que possamos saber. Um litro corresponde a 0,001 metro cúbico. Um litro tem um decímetro cúbico. Reparem. Um litro é um decímetro cúbico. Um decímetro cúbico. Tudo bem? Um litro tem mil centímetros cúbicos. Um litro tem um milhão de milímetros cúbicos. E esse daqui que é muito usado e vocês têm a obrigação de saber. Porque o Enem pede isso todo ano. Tem sempre uma questão lá envolvendo isso. Um metro cúbico possui mil litros. Aquelas caixas de água de amianto que não fabrica mais hoje. Porque elas causam doenças. Eu não vou fazer propaganda deles. Se você pegar aquela caixa e medir. Tem caixas que tem mil litros. Por que tem mil litros? Porque aquela caixa tem um metro de altura. Um metro de largura. E um metro de comprimento. Por isso que são mil litros. Porque vai ser um vezes um vezes um. Eu vou ter um metro cúbico. Corresponde a mil litros. Toma cuidado com isso. É extremamente fácil o pessoal errar isso. Como é que os caras trabalham com o exercício? Ele te dá algumas dimensões. Em metro, por exemplo. E pede qual é a capacidade volumétrica. De um determinado tanque. Ele vai querer saber em litros. E aí é só uma regra de três simples. Se eu sei que um metro cúbico corresponde a mil litros. Tantos metros cúbicos corresponderiam a tantos mil litros cúbicos. Tudo bem. Aqui é uma regra de três simples. É uma regra de três proporcional. Diretamente proporcional. Eu aumento a quantidade de metros cúbicos. Eu vou aumentar os litros cúbicos. Os litros também. Tudo bem. Reparem. Quando falamos de litros. Eu não preciso colocar. Ah, litro cúbico. Litro quadrado. Não. Falou de litro. Já parte do pressuposto que é volume. Eu não preciso mais dessas dimensões. Porque aqui. Milímetros, centímetros, metros, quilômetros. Essas coisas. É uma unidade. É uma unidade. Retilínea. De uma dimensão. Por isso que colocamos. Área. Quando. Ao quadrado. Quando for área. Quando for ao cubo. É volume. Mas com relação ao litro. Ele torna-se desnecessário. Eu não uso. Se alguém colocar litro ao cúbico. Não existe isso. Viu. Tudo bem pessoal. Beleza. Certamente. Vocês já ouviram falar de escala. E o que vem a ser escala? Porque é comum. Ah, escala aqui. Escala aí. Escala lá. E acolá. Mas o que vem a ser escala? Vemos muito escala. E principalmente mapas. Você vê aquele mapa mundo. Mapa do Brasil. Mapa da Europa. Da Ásia. América do Norte. América Central. América do Sul. E você vê sempre embaixo do canto inferior. Uma escala. Uma numeração. Mas o que vem a ser escala? Escala nada mais é do que a razão. Divisão. Entre a dimensão do desenho e a dimensão real. Como assim? Imaginemos que tenhamos que fazer um desenho de um avião. De um navio. De uma grande obra. Por exemplo, um estádio. Ou esses arranha-céus que os caras fazem. Vai fazer um desenho em tamanho natural? Não dá. Não dá pra fazer. Então, temos que fazer um desenho. Você quer fazer o mapa. Quer pegar o mapa de uma cidade. Como é que eu faço? Em escala natural não dá. E aí temos que fazer escalas. É isso que nós fazemos. Escalas. Mas é só de maior para menor? Não. Eu posso ter um objeto extremamente pequeno. As tecnologias que temos hoje. Você pega circuitos extremamente pequenos. Os caras usam escala. Para poder ampliar nesse caso. Porque quando falamos de escala. Temos três tipos. Temos a escala de redução. De ampliação. E a escala natural. Tudo bem quanto a isso. Mas aí vamos primeiro. Falar disso aqui. Esse tipo de escala. Um para mil. Falamos isso. Está de um para mil essa escala. Mas o que é esse um para mil? Quando falamos em escala. Sempre usamos a unidade do centímetro. E aí reparem. Cada medida do desenho do mapa. É mil vezes maior. Ou seja. A cada um centímetro. Ele equivale a mil centímetros. Então se aqui eu tivesse um. E aqui eu fosse dois. Seria dois mil centímetros. E assim por diante. Percebam. Que menor que é. Que porra. Eu falei. Ah vamos ver o tempo. Se eu tiver de um para mil. Que nem eu falei aqui. Então a cada um centímetro. Valerá mil centímetros. De um para dez. Um centímetro. Corresponde a dez centímetros. Se eu pegar por exemplo. Um mapa de uma cidade qualquer. Um para. Quatrocentos e cinquenta mil. Nossa. O que que é esse quatrocentos e cinquenta mil? Esse quatrocentos e cinquenta mil. Nada mais é do que quatrocentos e cinquenta mil. Centímetros. Mas isso daqui. Ele é muito maior. E aí. Um centímetro. Corresponde a. Quatrocentos e cinquenta mil centímetros. Transformando isso. Para metros. Teremos. Quatro mil e quinhentos metros. Que transformando para quilômetros. Teremos. Quatro mil e quinhentos. Quatro vírgula cinco quilômetros. Então percebam. Quando eu tenho nessa escala. Um para. Quatrocentos e cinquenta mil centímetros. Na verdade. Um centímetro. Para cada. Quatro vírgula cinco quilômetros. Então se você pegar um desenho lá. Tem lá o desenho do mapa. Tem essa escala. Um para quatrocentos e cinquenta mil. Você fazendo aquelas conversões de. Centímetro. Para metro. Para quilômetro. Que nem acabamos de falar. Chegamos que a cada um centímetro. Corresponde. Na verdade. A quatro vírgula cinco quilômetros. Então se eu tiver. Medir dois centímetros lá. Esses dois centímetros. Corresponde. Deirão a. Nove quilômetros. Quatro centímetros. Dezoito quilômetros. E assim por diante. É para isso que serve escala. Para que eu tenha uma noção. Mas é só escala de redução? Não. Eu também. Também tenho de ampliação. Como assim de redução? Repare. Eu estou falando de uma cidade. Eu vou pegar uma cidade que é gigantesca. E vou colocar no mapa. Eu não estarei reduzindo. Por isso que fala escala de redução. E aí. É esse tipo de nomenclatura. Mas eu também tenho escala de ampliação. Por exemplo. Eu tenho esse cubo mágico aqui. Perceba que ele é pequeno. Para que você possa ver. Mas se eu fosse. E ele gira. Funciona. Eu tenho os maiores. Mas eu não trouxe. Eu os esqueci. Se eu quisesse fazer um desenho dele. Eu teria que ampliá-lo. Eu vou fazer um desenho desse. Tão pequeno assim. Não. Eu iria ampliá-lo. Basta ver. Componente de máquinas. Que nós temos por aí. Parafusos pequenos. Fazemos escala. Só que de ampliação. Estamos ampliando o desenho. E aí temos aqui uma tabela. De como que funciona isso. Temos aqui a categoria. Das escalas recomendadas. A categoria. Temos escala de ampliação. Quando eu estou ampliando. Eu pego um objeto extremamente pequeno. E coloco no mapa. No desenho. E aí eu faço ele grande. Eu estou expandindo. Temos escala natural. O próprio programa já disse. E temos a escala de redução. Escala de redução. Usamos em obras extremamente grandes. Ou em. Mapas de regiões. Mapas de cidade. De estados. De países. De continentes. Aí eu estou reduzindo. E aí. As usadas. Escala de ampliação. De dois para um. Ou seja. A cada dois. Na verdade. Ele vale um. De vinte para um. De cinco para um. De cinquenta para um. E de dez para um. Ah. É confuso. Daqui a pouco vocês entenderão. Quando fizermos exercícios. Escala natural. É um para um. Então não tem o que fazer. Escala de redução. Cada um centímetro. Ele equivale a. Dois centímetros. Na verdade. Então vejam. Daqui para cá. Eu tenho que aumentar. Depois do meu desenho. Foi o que fizemos aqui. Um centímetro. Corresponde a. Quatro vírgula cinco quilômetros. Então. Olha as escalas de redução. De um para dois. Um para vinte. Um para duzentos. Um para dois mil. Temos também. Um para cinco. Um para cinquenta. Um para quinhentos. Um para cinco mil. Também temos. Um para dez. Um para cem. Um para mil. E um para dez mil. Ora. Onde usamos esses daqui? Esse daqui. Principalmente para continentes. Para países muito grandes. Eu vou usar para continente. Esse daqui? Não. É muito pequeno. Esse daqui usamos. Por exemplo. Para peças. De um carro. Uma cadeira. Alguma coisa assim. Peças pequenas. Eu quero trazê-la. Para um papel. Então. Eu não preciso fazer. Aquela coisa. Aquele escalhamaço todo. Eu não vou usar uma escala. Dessa daqui. Porque quanto maior. Essa escala. Aqui. Maior. É o meu campo. Divisão. Maior. É o que eu tenho. O meu objeto. Por exemplo. Um terreno. Por exemplo. Depende do terreno. Se for um terreno. Para fazer um aeroporto. Olha o tamanho do terreno. Que eu preciso para fazer um aeroporto. Basta ver pelo tamanho do avião. Então. Quando falamos de escala. O que é escala? Escala nada mais é do que a razão. A divisão entre a dimensão do desenho. E a dimensão real. E aí. Temos três categorias. Eu estou ampliando. Eu tenho objeto pequeno. Vou ampliá-lo. Tenho a escala natural. Que ela é proporcional. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. E assim por diante. E temos a escala de redução. Eu tenho um objeto extremamente grande. E eu vou fazer ele muito pequeno. Para que ele possa caber no meu papel. Tudo bem. Acredito que tenha ficado confuso. Mas vou fazer alguns exemplos agora. Para que possa melhorar esta compreensão. Esse assunto aqui. Temos aqui dois exemplos de escala. Um protótipo foi desenhado na escala. Um para cem. Logo. É uma escala de redução. Qual será o comprimento desse protótipo. Se o tamanho real for quatro metros. E aí. Reparem. Aqui. A gente. Quando trabalha em escala. É sempre em centímetros. E ele falou. Que é dado em metros. Qual vai ser o tamanho. Desse protótipo. Ora. Lembra que escala é. Dimensão do projeto. Dividido pela dimensão real. Então. A escala que ele deu. Um para cem. Está aqui. Escala. Um para cem. Esse um para cem. Nada mais é do que meia escala. Vai ser igual. A dimensão do projeto. Que é o que eu quero saber. X. Dividido pela dimensão real. Que é quatro. Metros. Mas esse cem. É em centímetro. Eu tenho que transformar para centímetro. Mas reparem. Temos aqui uma proporção. Duas raízes. Duas equações. Duas frações. Desculpa. Duas frações. Em igualdade. Multiplicamos em cruz. Um vezes quatro. Cem. Vezes x. Teremos aqui. Cem vezes x. Igual. Esse quatro. Que é em quatro metros. Transformando para centímetros. Eu já coloquei. Quatrocentos centímetros. Porque quatro metros. Corresponde. A quatro centos. Quatrocentos. Centímetros. E aí temos aqui. Cemx. Igual a quatrocentos centímetros. Ora. Como eu quero saber o x. Passo esse cem dividindo. X corresponde a quatro centímetros. Olha como é simples. Mas o que é esse quatro centímetros? Esse quatro centímetros. Nada mais é do que. O comprimento. Do protótipo. Então. Se o cara deu. Um protótipo. Na escala de um para cem. Ele fala que o tamanho real. É quatro metros. Ora. Substituindo. A minha escala será. Um sobre cem. Porque é o que ele deu. Ah. Se fosse um sobre vinte. Seria um sobre vinte. Igual. A minha. Dimensão do projeto. A dimensão do projeto. É o que eu quero saber. Então. Ele perguntou. A dimensão do protótipo. Se é o protótipo. É o meu projeto. Dividido pelo tamanho real. Que corresponde a. Quatro metros. Eu tenho que colocar sempre. As mesmas. As mesmas escalas. Eu não posso ficar. Confundindo elas não. Tudo bem. Quatro metros. Corresponde a quatro. Quatrocentos centímetros. Substituindo. E já multiplicando em cruz. Sem. X. Corresponde a quatrocentos. Sem. Dividido por quatrocentos. Quatro centímetros. Difícil de ver isso? Acredito que não. Olhamos outro aqui. Qual a escala da planta de um terreno no qual o comprimento de quarenta e oito metros foi representado no papel por um segmento de dois vírgula quatro decímetros. Nossa. Não entendi nada. Volto a lê-lo. Qual a escala da planta de um terreno no qual o comprimento do terreno é de quarenta e oito metros. Esse comprimento não pode ser do projeto. Já imaginou um projeto de quarenta e oito metros? Toma aí da folha. Esse quarenta e oito metros corresponde ao terreno. Foi representado no papel por um segmento de dois vírgula cinco decímetros. Reparem. Novamente unidades. Aqui estamos em metro. Aqui estamos em decímetro. Obrigatoriamente eu tenho que transformar tudo. E aí teremos aqui. A escala. Dimensão do projeto sobre a dimensão real. Porque quem eu quero? Eu quero a escala. Eu não sei a escala. Dois vírgula vai ser igual a dois vírgula quatro decímetros dividido por quarenta e oito metros. Mas reparem. Metro e decímetro. Eu vou transformar para qual unidade? Centímetro. Escala sempre é. Na maioria das vezes é em centímetro. Então dois vírgula quatro decímetros. Corresponde a vinte e quatro centímetros. Fazendo a conversão. Quarenta e oito metros corresponde a quatro mil e oitocentos centímetros. Se eu simplificar isso, chegaremos nesse valor aqui, ó. Um sobre duzentos. Mas o que é esse um sobre duzentos? Esse um sobre duzentos nada mais é do que a minha escala. Então reparem. Aqui está a minha escala. É uma escala de redução. Um centímetro corresponde a duzentos centímetros. Por isso que é uma escala de redução. Difícil isso? Não é difícil. É um pouco confuso. Porque se eu errar um sinal, se eu errar uma dimensão, eu erro todo o exercício. Tomem cuidado com isso, pessoal. Tudo bem até aí? Beleza? Espero que eu tenha tirado dúvidas com relação à escala. Beijos e abraço. Até a próxima. Quando falamos de conversão de unidades, temos o metro, temos a área, temos o volume. Metro que eu falo é comprimento linear. Comprimento linear, área e volume. Essas são clássicas. Mas também tem uma que, nossa, ela não foge. Ela sempre cai. Que é conversão de velocidade. De quilômetro por hora para metro por segundo ou o contrário. Mas o que vem a ser velocidade? Ah, nossa, ele está falando de física, mas é matemática a aula? Sim, mas mesmo assim nós falamos dela. O que é velocidade? Porque por mais que você fale que não sabe física, muitas vezes pela própria fórmula, pela própria unidade, você consegue entender o que ele pede. Por exemplo, o que é velocidade? Velocidade nada mais é do que o meu ΔS sobre o ΔT. Ou o deslocamento de um tempo, o deslocamento de uma distância por um determinado tempo. Isso que é velocidade. Basta ver pelas unidades. Ah, tantos quilômetros por hora, tantos metros por segundo, tantos quilômetros por hora, tantos metros por segundo. Quando é aceleração? É tantos metros por segundo ao quadrado. Porque é velocidade vezes o tempo. E aí, por isso que é metro por... É, por... Velocismo... Metro por... Nossa, que bosta. Cansaço é foda. É. Blah, deixa eu ver. Ah, vai, continua assim. Então, velocidade. É ΔS sobre o ΔT, que é a minha distância sobre o tempo. Mas, sempre os caras pedem para que possamos converter. Mas, como assim converter? É, substituir de metro por segundo para quilômetro por hora. E isso, sempre os caras pedem. Temos aqui um negocinho bonitinho. Reparem. O 3,6. Aqui, metro por segundo. E aqui, quilômetro por hora. Mas, que coisa mais tosca é essa? Realmente está feio. Vamos melhorar isso aqui. Colocar de uma forma menos feia. Quilômetro por hora. E aqui, o metro por segundo. Minha letra continua feia, mas não está mais tão desorganizada. E aí, reparem. Quando eu quero ir de metro por segundo para quilômetro por hora, nós multiplicamos. Como assim multiplicamos? Sim, multiplicamos. E quando eu estou em quilômetro por hora para metro por segundo, nós iremos dividir. Mas, como assim dividir? Pensa pela unidade. Qual unidade aparenta ser maior? Quilômetro por hora ou metro por segundo? Sem sombra de dúvida que é quilômetro por hora. Ora, se eu estou indo de quilômetro por hora para metro por segundo, eu não estou diminuindo a minha unidade? Basta pensar em quilômetro e metro. Qual unidade é maior? Quilômetro. O metro é menor. Então, se eu estou indo de quilômetro por hora para metro por segundo, eu, então, irei dividir. Eu irei diminuir a minha unidade. Agora, se eu estiver em metro por segundo e eu quero ir para quilômetro por hora, o que eu faço? Eu irei multiplicar. Eu estarei aumentando a minha unidade. E aí, multiplicaremos ou dividiremos por 3,6. Por que por 3,6? Ora, um quilômetro, mil metros. Uma hora tem 3.600 segundos. Fazendo as contas, chegamos a isso aqui, 3,6 e acabou aí. Então, se eu quero ir de quilômetro por hora para metro por segundo, pensa pelas unidades. Ora, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho a impressão de que dá a alusão de que está diminuindo a minha unidade. E realmente está. Se está diminuindo, nós iremos dividir. Agora, se eu estiver em metro por segundo e quero ir para quilômetro por hora, o que nós fazemos? E iremos multiplicar. Vamos aumentar esta unidade. Tudo bem quanto é isso, pessoal? Temos aqui alguns exemplos. Que temos no Brasil a noção de quilômetro por hora. Mas tem lugar que é milha por hora. Então, aí já começa a ficar. Tem milha aquática, quando estou falando de barcos. E aí, como é que eu faço a conta? Como é que nós fazemos? Porque uma coisa é, eu falo assim, olha, 36 quilômetros por hora. Mas e quanto que seria em metro por segundo? Como calcular isso? Ora, de 36 quilômetros por hora para metro por segundo, basta apenas fazer o quê? Dividir por 3,6. Dividindo por 3,6, chegaremos ao 10 metros por segundo. Se eu tiver 73 metros por segundo, nossa, qual seria a velocidade de 73 metros por segundo? Olha, não está em metro por segundo? Eu quero ir para quilômetro por hora. Basta multiplicar por quê? Por 3,6. Multiplicando, chegaremos a 262,8 quilômetros por hora. Quase 263 quilômetros. Meu, é muita velocidade. É multa na certa. Isso, fora o carro que tem que ser potente, né? Se eu tiver 48 quilômetros por hora, eu quero transformar para metro por segundo. Reparem, eu estou aqui em quilômetro por hora. Quero ir para metro por segundo, a minha unidade não vai diminuir? Se ela vai diminuir, nós iremos dividir, então, dividir quanto? 48, dividiremos por 3,6. Fazendo essa pequena continha, chegaremos a 13,3 metros por segundo. Outros exemplos. Ah, 27 metros por segundo. Quero ir para quilômetro por hora. Eu estou aqui, quero vir para cá. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplicaremos por 3,6. E aí, chegaremos a pequena bagatela de 97,2 quilômetros por hora. É muito alto, é muita velocidade. Se eu tiver 90 quilômetros por hora, que é o limite de muitas estradas aqui no Brasil. Ora, de 90 quilômetros por hora, eu quero ir para metro por segundo. O que é que nós faremos? Dividiremos por 3,6. Ao dividirmos, iremos chegar ao valor de 25 metros por segundo. Que eu olho por metro por segundo, você não tem noção se é muito ou é pouco. Ah, 25 metros por segundo. Mas percebam, eu ando a cada segundo, 25 metros é muita coisa. Isso que é velocidade. Porque se eu andar nessa velocidade constante, eu consigo andar 90 quilômetros em uma hora. Então, 25 metros por segundo é muita coisa. Porque o pessoal olha e fala, ah, 90 quilômetros por hora não é muita coisa. Mas quando eu diminuo a unidade, eu tenho noção da velocidade que é. Porque reparei, 25 metros por segundo é muita coisa. Olha esse exemplo aqui, 73 metros por segundo, por segundo. Eu andei 73 metros. Piscou 73 metros. É muita coisa. Se eu tiver de 70 quilômetros por hora para metro por segundo, o que nós faremos? Pegaremos aqui, quilômetros por hora, que é o 70. Quero ir para metro por segundo, nós dividiremos por 3,6. Na hora que dividirmos, teremos quanto? 19,4 metros por segundo. Mais um exemplo aqui. Temos 20 metros por segundo. Quero passar para quilômetros por hora, o que é que nós fazemos? Vamos multiplicar por 3,6. Multiplicando, chegaremos a 72 quilômetros por hora. Isso é difícil? Não, isso não é difícil. Conversão de um modo geral, ela não é difícil. O problema é como eu faço isso. Quando vocês tiverem dúvidas, tentem levar ao dia a dia de vocês. Se vocês levando ao dia a dia de vocês, torna-se muito mais fácil. É curioso, quando eu estou dando uma aula, se eu estou falando de uma matemática meio que abstrata, o pessoal não entende muito bem. Mas quando levamos ao nosso dia a dia, o pessoal entende mais. É curioso que às vezes eu falo de divisões simples. Ah, quanto é uma divisão aqui? Ah, não sei. Mas se você falar de dinheiro, por exemplo, a pessoa não erra. E o pessoal olha aqui, ah, mas uma divisão com vírgula, eu não sei divisão com vírgula. É uma divisão com outra qualquer. Ela não te atrapalha em nada. Nada. É simples esse tipo de conta. Mas o pessoal olha e fala assim, não sei. O Enem, quando falamos de matemática no Enem, o Enem não é difícil. Tanto é que nos últimos anos as pessoas estão tendo muito mais dificuldade na parte de humanas do que na parte de matemática. Porque em matemática, basta muitas vezes saber ler o texto. E o problema é justamente esse. Você vai ler o texto e vai falar assim, nossa, o que ele está me dizendo? Quais são as informações que eu preciso desse texto? Eu não entendi nada desse texto. Se você não entende nada do texto, o problema não é matemático. O problema é português. Como que resolvemos esse problema? Lendo, 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 lendo. Leiam notícias no dia a dia. Leiam jornais, leiam revistas. Não é para ler e ter a mesma opinião dos caras. Pode, eventualmente, ter a mesma opinião. É para que você tenha a sua própria opinião. Para que você forme a sua opinião. E não que vá pela cabeça dos outros. Quem anda na cabeça dos outros é piolho. Vocês não. Tenho certeza que vocês não. Sei que alguns exemplos assim parecem bobos. Mas é bobo para alguns. Para outros não. Para outros é extremamente complicado. Porque temos uma educação defasada no país. A educação nossa é péssima. A área de exatas, então, é terrível. Eu espero que as nossas aulas tenham servido de alguma coisa para vocês. Espero poder contar com vocês. Vê-los em faculdades. Mandando mensagens, alguma coisa assim. Avisando o pessoal do cursinho. Foi um prazer ter dado aula para vocês. Espero que sirva de alguma coisa. Um beijo, um abraço, um amasso. Juízo no coração de vocês. E até mais. Tchau, pessoal. Dizendo palavras meigas, doces, gentis. Porque há um prazer em dar aula. Mesmo eu não vendo vocês. Qual é o prazer que eu sinto em dar aula? Eu gosto de falar que eu sinto felicidades em dar aula para vocês. Eu tenho otimismo em dar aula para vocês. Mas por que otimismo? Porque eu quero que vocês tenham otimismo ao longo da vida. Desejo a vocês também diversão. Que possamos nos divertir ao longo de nossa vida. Também desejo a vocês amor e saúde. E por que eu falo isso? Desejo a vocês felicidades, otimismo, diversão, amor e saúde. É só olhar o que eu desejo a vocês. Vejam as letras em laranja. Um beijo, um abraço e um amasso. Até a próxima aula. Tchau, povo.